Bateria não existe o mais quente! Alô meu porvão de Padre Miguel! Vamos lá! A hora é essa! Caronho é mostro, de verdade Há os caminhos mesmos a passar Salve a mocidade, essa nega tem poder É luz que clareia, é samba que corre Na veia, caronho é mostro, para Liberdade, há os caminhos mesmos a passar Salve a mocidade, essa nega tem poder É luz que clareia, é samba que corre Na veia, lá vai menina Lá tá d'água na cabeça Tem ser a dor que esse mundo é por o seu Onde a água santa fez saliva Pra curar toda ferida que a história escreveu E sua voz, que a mortaça a opressão Que embala o irmão Para a freca não chorar Para a freca não chorar Se a vida é uma aquarela Pedia como a terra Pelo nosso radeão É hora de acender No vento a inspiração Mas afaste uma canção A gente tem que encontrar Na lama nasce o amor Quebrava as agulhas que vestem a dor É hora de acender No vento a inspiração Mas afaste uma canção A gente tem que encontrar Na lama nasce o amor Quebrava as agulhas que vestem a dor Seu fraze Que enfrenta o mal que te consome Dos filhos do planeta fome Não perca a esperança em seu cantar Oh, nega Sou eu que te ploro em nome da tela Na batida, mas quem que o som da favela É resistência em nosso jão Se apiado você chegar Com a mensagem do bem O mundo vai despertar Deus é da vida lindem Eis a estrela Teu povo esperou tanto pra revela Lá vamos lá Liberdade As caminhos vêm a passar Sabemos que tá esperta Nessa nega quem foi É luz de pareia É estrada que fobe Na veia Lá vamos lá Liberdade Lá vamos lá Lá vamos lá São eu que vou te pegar Essa nega quem foi É luz de pareia É estrada que fobe Na veia Lá vamos lá Lá vai de mina Abrava a barba a cabeça Vem ser a dor Que esse mundo é tudo É tudo seu Onde a água santa Tem saída Pra curar toda a periga Que a história escreveu E a sua voz Que a morte A salvação Que embalou em mão Para a periga não chorar Para a periga não chorar Se a vida é uma aquarela Vem dias com a tela Vem os povos a brigar É hora de acender É hora de acender Não tendo a inspiração Se é que é preciso lutar Mas eu posto uma canção A gente tem que cantar A luta na sua mão Que traga as agulhas Que crescem a dor Brasil Enfrenta o mal Enfrenta o mal Que te consome Que te consome Que te consome Que se reflete na tenta Como eu perdi Não perdi a esperança Em seu cantar Oh, negra Foi eu te falo Em nome da tela Da batida Mas fez o som da maddela É resistência Em nosso chão Se acaso você chegar Minha bateria Em sérgio do bem Não existe o mais quente Se eu ver na vila Vem tem Eis a estrela Eu vou descer O tanto pra revelar Na aronha é o monjo barra Liberdade As caminhos Vão passar São velocidade Essa negra tem poder Eu não tenho poder Eu vou descer Areia Essa amante pode Na teia Na aronha é o monjo barra Liberdade As caminhos Vão passar São velocidade Essa negra tem poder Eu não tenho poder É luz de flareia Essa amante pode Na aronha Valeu